A minha primeira experiência, eu tinha 15 anos, quando participei a peça foi a primeira vez que se fez a Maluquinha de Arroios. Eu fazia a criada, era a Conceição. Diverti-me muito a fazer a peça, mas também me divertia ainda muito mais nos ensaios. Primeiro porque eu realmente era a mais nova. Efetivamente, hoje em dia, os tais 5 anos que a Beca se diz que eu tenho diferença dela, não se notam, mas naquela altura notava-se, uma miúda com 15, eles todos na faixa dos 20, 21, 22, não me ligavam assim muito. Nos intervalos, e quando nós estávamos em cena, por exemplo, havia alguém que tinha um jogo que jogava-se às cartas, a dinheiro, umas batutices, mas pouco dinheiro, eram os testões, o máximo eram 25 testões, aquela coisada toda. E eu ainda ganhei os testões à palda disso. E então, e foi muito divertido. Eu vinha geralmente aos ensaios com uma pessoa que não está presente e que até está bastante doente, que era a Isabel Leandro, que fazia sempre o favor de dizer ao meu pai, ela vai comigo e vai comigo, Sr. Carlos. E pronto, eu ia para casa com ela e depois de Isabel entrar dentro de casa, eu aproveitava para despejar o lixo do tio, do Sr. Eduardo Leandro, todo à porta do Sr. Bernardo de Oz, porque era uma coisa que me divertia. E era ver o Sr. Eduardo, no outro dia, puxar para os cabelos, que é que tinha feito aquele trabalho e o Bernardo todo chateado, porque tinha as palhas dos chapéus e as coisas todas do Sr. Leandro ao pé da loja do Sr. Bernardo de Oz. Mas pronto, tirando esses pormenores que eu aproveitava para fazer toda a hora e tocar as campainhas das pessoas também à meia-noite, também gostava. Essa parte, eu de facto cresci. Eles foram todos muito meus amigos, é verdade. ajudaram-me imenso. Então, sobretudo, o Sr. Oliveira, que tinha a orivezaria e que achava imensa graça, eu às vezes não saber bem as falas, mas ele também tinha o mesmo problema. E portanto dizia, ó filha, desde que tu abras a boca, está sempre bem. E foi, de facto, uma experiência muito boa e muito enriquecedora e que criou o bichinho. O desejo de participar mais vezes e fazer mais peças. Ficou daí. Eu lembro-me de uma peça, devia ter talvez oito, oito, andava a escola primária, portanto, até aos nove anos, que foi feita ali no cineteatro, em que entravam meninas do Sobral, que naquele tempo deviam ter os seus a sete, oito anos. Era uma quininha, filha do Sr. Joaquim Félix, era a Maria Judite, não sei quem mais se lembrará dessa peça. Eu era pequena, era miúda. E tenho ideia, gostei muito, era um tipo de revista, não era teatro mesmo declamado, era revista. Foi muito engraçado e eu aí gostei. Talvez a Maria Alexandrina, que está ali na plateia, se lembre disso. De uma revista que houve naquele tempo, talvez nos anos 60. Foi muito engraçado e ele despertou-me para isso. Depois, também sobre a Apoloca, eu não só tive conhecimento através de memórias de familiares e de sobralenses. E depois também entrei a primeira peça, tinha pai de 18, 19 anos, andava a estudar. E talvez até menos, foi o meu caso, foi a primeira peça que o Sr. Emílcar juntou toda aquela miúdagem, porque éramos todos miúdos, talvez o mais velho fosse o Sr. Delfim. O Sr. Delfim, não me lembro o apelido dele. O Sr. Delfim Vicente. Sim, o Sr. Delfim Vicente e o resto, era tudo gente mais nova. Era o Vitor Duarte, eram dois atos. Um era o meu caso, que era o António Manuel, o protagonista. Eu também entrei. E depois havia um género de vários atos da Gil Vicente. E essa foi a primeira peça. Tinha, talvez, não sei, devia ter 19 anos, 18, não sei, andava a estudar. Depois, já quando fiz a Maluquinha, foi essa peça que depois foi muito falada, na altura, que eu entrei capilar com o António Manuel, foi já com 21 ou 22 anos, talvez. Em 72, sim. E a partir daí também fiquei a gostar muito. E gosto do teatro, e sempre gostei. E o Sr. Amílcar foi um senhor que deu muita relevância a isso, para os proleenses. Levou-nos desde miúdas a ir ao Teatro de Lisboa, que era uma coisa que os pais não nos deixavam, nem podiam, nem tinham possibilidade. E levavam-nos a teatro, a balé, tudo isso. A ópera, tudo o que aprendemos de cultura, foi através do Sr. Amílcar e da Sra. Mariana, que Deus a tem. Também não levou. E levou a mim, é muito mais gente aqui no Sobral. No Sobral, efetivamente, tal como não é parte das terras no nosso país, nessas décadas, nesses anos, não havia quase nada. Portanto, aquilo que se fazia, mesmo sendo teatro amador, era mais do que bem querido e bem visto, o convívio era muito são, graças a Deus, era muito saltar, criaram-se amizades para o resto da vida, é mesmo assim. Quanto ao início do teatro, é incontornável o nome de Amílcar Leitão. Absolutamente incontornável. Porquê? Porque, para além da sua capacidade, da sua cultura, do seu conhecimento, ele teve sempre o cuidado de escolher aquilo que era bom. Nós fizemos sempre coisas boas. E que fique bem claro para todos, não quer dizer que tenhamos feito bem. Agora, fizemos sempre coisas boas. Textos sempre bons. Escolheu peças extraordinárias, eu vou falar aqui delas. Tive a felicidade de participar em todas elas. Todas elas, sim, todas elas. E talvez seja dos últimos resistentes, porque ainda em 2012 estriei aqui o Esta Noite Choveu Prata. É um monólogo em três atos, uma hora e vinte minutos, sozinho em palco. E foi pela mão dele e com a colaboração de outras pessoas que se conseguiu fazer. Ele teve também a capacidade de perceber que, falando muito simplisticamente, antes de se aprender a ler é preciso conhecer as letras. Isto é o caso da ópera. Nós não podemos ir logo para uma ópera de Wagner porque se nunca viu a ópera. E então o que é que se fez? Faziam-se muitos espetáculos. Fizeram-se alguns espetáculos com a tal qualidade que era uma peça de teatro e uma parte de variedades. Fados, não sei quantos, de poesia, não sei quantos. Fizemos imensas coisas. O Rui participou. Elas também algumas participaram. E fomos fazendo dessas coisas assim. A Pecas falou aqui bem que é talvez a primeira coisinha já melhor. E coisinha não no texto, porque o texto é extraordinário. Do grande José Regio, o meu caso. E o meu caso tem, de facto, um caso que deve ser único para a maioria das pessoas. Nem toda a gente viveu uma coisa desta. É que nós, nessa altura, éramos o grupo de teatro amador da Associação dos Bombeiros Voluntários para o Montagraça. E o mestre disse, temos que fazer o meu caso. E fizemos. E quando pusemos com papéis na rua e procuramos e pagámos os direitos de autor, a peça veio censurada. Não se pode fazer. Claro, a peça ficou perfeitamente mutilada. Não tinha ponta para onde se pegasse. E depois houve uma discussão. Isabel está ali, também se deve lembrar bem disto. Houve uma discussão de horas, porque havia duas facções completamente diferentes. Uns diziam que a peça devia ser respeitada no seu texto original. E outros, com medo de todos, é evidente, diziam, não, não, a gente vai representar isto com isto cortado. Acabámos por representá-la como ela era, uma única vez. Para mim era engraçado, eu não tinha consciência política, digo que não tinha. Eles tinham, talvez alguns tivessem. Eu não tinha. Quando fiz aquilo, mandaram o Sr. Amigo que ralhava comigo, faz assim, faz assado, e eu fazia o que ele mandava. O curioso da questão é que o meu papel era o de espectador, e toda a gente dizia assim, então tu não entraste nesta peça porquê? Eu estava sentado na fila F-16. Não entras na peça porquê? É pá, eu nunca entro. E quando era a minha altura de entrar, repare-se isto, em 1968, aí, 68, 69, dizer assim, mas que merda vem a ser esta? É o meu caso. E toda a gente a querer-me agarrar, e eu lá ias pôr o meu caso também, não é? Portanto, depois foram-se fazendo essas peças, e chega, de facto, aquilo que hoje consideram um ícone, que não é, do meu ponto de vista, que é a Maluquinha de Arroios. Só que a Maluquinha de Arroios, para além da peça em si, teve o condão de ser, digamos, com motor para arranjar dinheiro para se comprar uma ambulância para os bombeiros voluntários que foram, uma 504, que bombeiros, o mestre foi, quando eu me refiro ao mestre, não contrato para o meu, que ainda hoje trato-o por mestre, porque ele foi o meu mestre na minha formação desde pequeno, enfim. E foram buscar uma ambulância, também foi giro, porque nós queríamos lhe pôr o nome de Maluquinha, mas uma ambulância com o nome de Maluca não ficava assim nada bem, não é? E então ficou a solidariedade. Mas, portanto, é realmente a peça que marcou muita gente. Na Maluquinha fiz de, fazia de mulher... Capitulina. Capitulina, que era a mulher do Sr. Oliveira, que ainda hoje tem, dos Esteves do Bacalhau, e que era muito engraçado, porque eu tinha 21 ou 22 anos, e fizeram-me passar por 70 ou 60, fazia de Mãe da Isabel, do Toninho Caroço, se encontrou agora. Curiosamente, o Carlos Avilés, no Experimental de Cascais, fez a peça e foi transmitida pela televisão, mas modernizou-a e ficou... e então toda a gente dizia assim, aquilo, uma porcaria, o pé da vossa, quer dizer, nem pensar, é uma trampa, desculpa a expressão. Não, não, não. Anos mais tarde é a reposta à peça, porque foi com essa realmente que se ganhou dinheiro para poder comprar a ambulância e a intenção era outra vez, angariado, porque efetivamente a peça para o nosso meio foi, de facto... mas foram todas. Não nos podemos caixar, porque tínhamos sempre casa cheia e era um sucesso. Aliás, as nossas famílias, no caso em particular da minha, que é enorme, vinham todos e era logo uma data de mulher desvendida. E depois, o teatro, aqui no Sobral, sofreu, sofreu durante anos e continua a sofrer, é que há grandes interregnos entre aquilo que se faz. Há muitos interregnos. A década de 80 é terrível, a de 90 também. A maluquinha, a maluquinha segue-se... uma peça que é uma estreia mundial. É uma estreia mundial, ninguém tinha imaginado fazer aquilo. Num texto de Alfredo Dias Gomes, que é autor de uma telenovela que foi o Roque Santeiro, A Revolução dos Beatos. É, de facto, um... eu, por acaso, fiz aquilo como... era protagonista, normalmente calhavam esses papéis. É um texto absolutamente extraordinário, só que hoje outra coisa parecida com o Sobral com óculos, 26 ou 27 elementos, nem pensar, não é? Era a Zabelinha. Zabelinha? A Zabelinha. Era a mulher do Capitão Boca-Mol. Era a mulher do Capitão... era a mulher dele. Não, não. Não. Tu que era o meu marido. Era o Capitão Boca-Mol. Sim. E eu, que fiz uma pergunta ao boi, disse para o boi, lembro-me perfeitamente, saiu o papel, ainda hoje saiu o papel. Se fizeres a Zabelinha aqui para o meu lado, eu trago-te um molho de erva fresca e água fresquinha. Ah, que maravilha. E tu, não sei lá porquê, apaixonaste-te por mim. E é daí que nasce toda a peça, porque depois as pessoas deixam de ir à igreja e começam a comprar a urina do boi, o cocó do boi, os pelinhos do boi. Houve muita gente que não foi à peça porque achava que aquilo era um anticlericalismo puro, não é? Quando aquilo era antibiatismo. São coisas bem diferentes, não é? Houve muita gente que não foi ver a peça por causa disso. Lembro-me perfeitamente. Não vou enumerar não, porque isso nem é óbvio. Mas houve muita gente, malados, maldados, maluídos. Era essa a ideia também da peça. Essa era a ideia da peça. As pessoas viam, fundamentalmente, a gente via no teatro uma forma enorme de proximidade, de convivência, de debate de ideias, de brincadeira também. O mestre também era uma pessoa, é, felizmente, uma pessoa, de certa forma, prometia certas e terminadas coisas e a gente lá foi andando. Mas tudo, tudo o que sabemos, que fico bem claro, é que até a peça, a última peça que se fez, que eu fiz, mas que era o grupo, agora da associação, nunca ninguém aqui teve um minuto de formação teatral. Nem em mímica, nem em maquilhagem, nem em nada. É tudo, é o que dá. Era o que havia. Tivemos a honra, e eu tive, talvez, uma honra especial porque cantava, cantava, não senhora me perdoe, para um samba, uma música para um samba escrito por um mestre de Belmarques. Os Enseios com ele eram uma coisa do outro mundo. A peça vai, pela primeira vez, o grupo de teatro voou a peça, a Torres Vedras e há um documento que a Câmara agradeceu muito, pronto, nós termos feito aquela peça, 25 de Abril estava fresco, digamos assim, e foi extraordinário porque as pessoas, ao intervalo, aprenderam imediatamente o samba e quando a gente entrou em cena, já toda a gente dançava o samba, do boi-bombá. O padre era o Conselheiro Imoraes, Sr. Conselheiro Imoraes, um homem que tinha aí uma mão travessa a mais que eu, com o cabelo bem mais comprido que o meu, branco, e tinha uma figura gigantesca no palco, e ele, quando foi a um lançamento de um livro do Alfredo Dias Gomes em Lisboa, levou-lhe uma fotografia e o Alfredo Dias Gomes explodiu e disse, mais quem foram os malucos que fizeram a minha revolução. Há uma coisa muito importante, o Rui lembra-se disto perfeitamente, o Amílcar mandou uma teia do teatro para mudar as cordas, e aquilo estava cheio de cotão, lá no alto, tudo, não é? E eu disse, muda as cordas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, disse, epa, está aqui um embrulho, e de facto estava lá um embrulho, cheio de cotão, nem sabia o que era, mas o que é, era aí que eu vou ver, lá fui de gatas buscar aquilo, tinha uns cordões, uma coisa aí deste tamanho, meio metro, ou isso, pesado. disse, olha, cuidado que isto vai ir para baixo, ah lá, o que é que vais fazer? Lá consegui arranjar um buraco na teia, e deixo cair aquilo numa altura daquela, e aí, bam, um estourinho cá embaixo, uma nuvem de lixo, e vamos abrir o que é? Prospetos, chamava-se Prospetos na altura, hoje cartazes da eleição de Humberto Delgado. Ficámos todos estupefactos de olhar para aquilo, o Rui deve ter, eu não tenho, pelo menos lembro-me, ficaste, e o que é que tinha sido? Tinha sido um grande sobre lance, Aníbal Neves, que era oposição, e tinha aquilo em casa. E depois a história foi contada, e o pai dele, e o D. António Manuel, mas principalmente o pai dele, é que contou a história. E quando se percebeu que andava aqui alguém estranho, entre aspas, disseram, ô Aníbal, pá, olha isto, não te preocupes, eu vou guardar aquilo num sítio. E nunca ninguém soube qual era o sítio. Nunca ninguém soube qual era o sítio daquilo. E quando aquilo caiu cá embaixo, o Augusto diz assim, epá, olha onde é que o Aníbal Augusto, qual Aníbal, epá, eu vou guardar isto aqui. Quer dizer, ele tinha um achado de cinema, porque havia uma comissão do cinema, ele foi guardar aquilo lá no alto da teia, foi uma coisa muito engraçada, muito engraçada. A seguir à Revolução, e tenho aqui colegas que me podem emendar, vem o morgado de Fafo. O morgado de Fafo amoroso, amoroso, com outra nuance muito importante, é que a cabra da Pilar, e não interprete isto, a cabra que a Pilar tinha, não é a cabra da Pilar. Era a Dejali, a peça foi estreada no ano em que eu nasci, em 52, no Porto, mas estreou-a com uma cabra de papelão. Nós fizemos a peça com uma cabra viva. De um senhor que... Era o meu tio, o tio da minha ex-mulher. E então eu todos os dias trazia a cabra, na camioneta, a cabra era guardada na casa do João Mota, e íamos lá, é evidente, eu nessa altura estava dedicada à agricultura, trouxe dois sacos de milho, e toda a gente se divertia a dar milho à cabra. E então a cabra era mugida às sete da manhã em cima da camioneta, quando eu chegava lá abaixo para devolvê-la. E eu acho que isto tem... O problema é que a cabra não tinha fralda. O Zé Pedro ia apanhar os dejetos da cabra, e curiosamente, isto um bocadinho à parte, mas era verdade, a cabra pertencia ao senhor e andava com as ovelhas, e ela fez-se gozinha, então ele dizia, peço desculpa mas tenho que dizer, ladra, carocha malvada, andas lá com aquelas putas, com aqueles famílias, e as fias fazem de ti uma golosa, que acaba... Só que, por isso, estava habituado àquilo, era uma desgaste. O Tinteiro é do Carlos Muniz, é príncipe das Astúrias de 78, 80. Fundamentalmente é um hino ao cinismo, à hipocrisia, porque é um indivíduo que é empregado, e toda a gente lhe bate em cima, eu fiz esse papel. A encenação estava extraordinária, ele acaba por morrer, fazem-lhe tudo, desculpa, especialmente tem-lhe os cornos, tratam-lhe o mal, fazem tudo. E depois ele acaba por se matar debaixo do comboio, com o meu querido amigo Fernando Rui, que nunca soube o papel, mas a gente lá fazia, eu sonhava em ter uma bola, e como pobre nunca teve uma bola, eu sonhava ver o mar, que fundamentalmente era isto. E quando morro numa encenação brutal do Amilcar, que é o comboio, um pano preto, a luz do comboio, o barulho do comboio, a luz apaga, fecha-se a cena, e eu apareço morto. E todos aqueles que me tinham tramado, vêm dizer, coitado, era boa pessoa. É uma peça muito representante. Tem muito a ver com a série. E depois já no céu, eu vejo o mar, que fomos filmar a Santa Cruz, e o Rui, o Rui exatamente, o Fernando Rui tem a bola que ele queria. Era preciso, e é preciso desmistificar, nestes meios mais pequenos, de que o teatro é uma coisa só para rir. E eu não posso permitir, morreu há pouco tempo, com António Manita, e eu quando fazia aqui uma peça, quando fazia a peça, arranjava sempre um bilhete para lhe dar. E dei-lhe um bilhete, para ele ir ver, e foi uma coisa extraordinária, para ele ir ver o tinteiro. E no outro dia perguntei-lhe, António, gostaste? Não. Vim-me embora a meio. Pô, então, vim-te embora a meio, porquê? Por alma de quem? Porque eu ia preparado para ir rir. Isto é espantoso. Então, e depois? A peça não tem nada que se rir, com a minha vida. Antes, pelo contrário. Eu ia preparado para ir rir. E aparece uma coisa, que é uma coisa muito séria, muito verdade, e aquilo tocou-me cá por dentro, e eu já vim-me embora e não vi a peça. Aguarda muito a parte do assédio laboral, o assédio moral, nas relações de trabalho. Há tema tónico, é bastante acentuado sobre isso. E a mim deu-me um particular gozo, porque ele está sempre a mandar-me calar, está sempre a dizer, desceu, não houve o ponto, estava sempre assim de ser passado, e eu mandava nele, era a chefe dele. Foi a minha vingança ao fim de 30 anos. Pois, a tua vingança foi uma revolução dos viados, que eu não me escuso de dizer aqui. À boca de cena só, porque é extraordinário, é um banco, portanto, no procénio mesmo, e eu ajoelho-me aos pés dela, e tudo isto era da peça, e digo assim, sabe, eu quando a vejo, sinto aqui uma coisa, sinto o quê? Isto não estranho, porque as pessoas àquela distância, sinto o quê? Uma coisa aqui por dentro, assim, uma espécie de um fogo a arder. A filha da mãe comprou extintor, isto em plena estreia. Eu disse, comprou extintor, e ele ficou um... Era as bocas, era do papel, claro, mas eu disse só para ele ouvir, não foi para o público ouvir, porque depois disse a minha deixa, mandei o primeiro que eu para o extintor, e depois disse o que ele tinha a dizer. O Zé Ramos foi a primeira pessoa que aqui veio, e era uma maquilhagem completamente diferente, porque enquanto agora, que é a pior coisa que me pode fazer, o amigo Matouro, é pôr-me cá bocarias na cara, não me deu nada bem com aquilo, mas é possível, ele fazia tudo a lápis, não é? Nas ruas, eram feitas... Era exímio naquilo. E agora, quando eu fui fazer a peça à torres, ele disse, é pá, lembras-te nisso? Lembro, lembro-me disso. Portanto, havia pessoas também, depois havia a carpintaria, todas essas coisas, mas muito, muito, muito... Tudo diante da terra. E muita escenografia. que era o marcenário, o Zé Pedro fazia muita parte dos adereços, claro que o Sr. Amilcar também, mas o Sr. Amilcar, eu não sei, ele sabia muito bem dizer que queria a casa com esta configuração, não sei o quê, o martelo e o prego não era propriamente o grande... A área que ele dominasse. A área que ele dominasse. Ele sabia reclamar que não estava bem. Mas depois, com o papel de cenário, fazíamos as paredes, mas que mais uma vez era o Zé Pedro, também ajudava-nos muito a mesma chão com os rolos e aquela coisada toda para depois pôr a cola, a pintura também. Na maior parte dos trabalhos manuais, nós ficávamos um bocadinho mais salvaguardadas porque eram trabalhos mais pesados, requeriam mais força para pessoas mais dotadas. Depois, há aqueles que são dotados e há os que não são. No teatro, ainda antes do cine-teatro ter sido requalificado, como posteriormente vai acontecer, o palco, que o Tom Manuel se refere, que tinha uma acústica muito boa e que era excelente, tinha aquela particularidade de ter um grande reposteiro, um grande ecrã, porque se passava cinema. E, portanto, era preciso retirar tudo aquilo cada vez que nós ensaiávamos. essa parte em que tinha alguém, que era o Zé Pedro, que era muito exímio, a mexer com as cordas, com os trambolhos, para fechar o ecrã para trás, que aquilo era uma coisa infernal. O acrã. Havia uma pessoa que assistia aos ensaios todos, era a dona Palmira, que tomava conta das casas bem públicas, na Malquinha, e que dizia que era o acrã, não estraguem o acrã. E estava sempre a gritar connosco que estragávamos-lhe o acrã. Aquilo era, para mim, que era uma miúda, aquilo era delicioso. Andorava picar a minha sopela a dizer 30 vezes estragas o acrã, menina. Depois havia a história de puxar os trambolhos para trás, em que acontecia para puxar o acrã para trás. O Tom Anel e o Zé Pedro iam lá para cima e era também o Zé Matias. O Zé Matias que nessas coisas vinha sempre colaborar com os trabalhos dos cenários e com essa parte do palco porque eram duas pessoas. Ele era eletricista e, além disso, era maneirinho, cabia em qualquer... Havia já uns barrotes e umas coisas. Não se podiam pisar, tinha que ter algum cuidado, acontava um bocadinho já em mau estado, aquela acusada toda. E depois havia aquelas peripécias que era o Zé Pedro quando estava zangado e que acontecia frequentemente. Atirava com o trambolho cá para trás cá para baixo e dizia lá vai trambolho e o trambolho vinha e o Sr. Amílcar estava quase logo ali. Essa parte, para mim, eu achei sempre divertido. Não aconteceu nenhum acidente nem nunca ninguém se magoou. Era mais para meter medo ao Amílcar para lhe fazer de querer que estava zangado. Só que o Amílcar às vezes queria o trambolho aos pés e dizia o que é que foi isto? E a seguir continuava para a frente e dizia ah, me conta do que é que estava a passar. Essas coisas eram muito giras também. Acabava por ser quase duas peças dentro de uma diária. Há duas pessoas que eu queria lembrar que, pelo menos no meu caso, foram muito importantes para mim e talvez para todos descontentraram. Foi o senhor António Manuel Marques que não está cá, que Deus o tem, que... O pai do Rui? O pai do Rui, o senhor... Dois pontos. O senhor Augusto Corado. Eram dois pontos e eram duas pessoas muito boas e que nos davam alento e consciência, da pouca consciência política que eu tive a quase nenhum, eram eles que me davam. E realmente faziam ponto e incentivavam-nos e pronto, são duas pessoas que eu tenho recordado e recordo sempre, sempre recordo o teatro, recordo além disso, que nos ajudaram muito e que estiveram sempre presentes nesses e noutros depois. Olha a senhora Bilca. Mestre, olha ao mestre. A senhora aparece sempre quando não faz falta. Ai, eu vejo. É uma coisa incrível, mestre. Senhora Bilca. Então, mestre. São coisas que, são desgrácias que acontecem. Acontece. O teatro está referido no dicionário do teatro português do Sr. Os Abastos, tendo sido construído por um senhor que se chamava José Lopes, da família dos Sérgeiros de Cássio Soror, foi alugado a um grupo de amadores do Soror. Também era cedido gratuitamente às companhias itinerantes. Por exemplo, a companhia Rafael de Oliveira nos seus princípios serviu-se desse teatro. Aqui representou várias peças, entre elas as propilas do Sr. Reitor. Aqueles faziam era da Ludivina Frida de Matos e a música era do pai da Irene Zidro. Algumas músicas ainda sei dessa, porque depois acompanhei a companhia lá em cima em Guimarães, porque quando lá estava, aqueles que estiveram lá, eu fiz parte da orquestra. A companhia Rafael de Oliveira nessa altura adoeceu o intérprete. O Armando Cordeiro, Armando Gomes da Silva Cordeiro, foi chamado, que era o Amador de Cá, de teatro, para fazer esse papel. Estudou o papel num dia e foi fazê-lo no Lula da Arcoajuda do Ponte. O Domingos Carrasca fez parte dos figurantes que fizeram a desfolhada. E não sei se mais alguém, mas destes dois sei de certeza. acontece que a Jane Frias, quando veio aqui fazer a traição do Padre Martinho, pediu-lhe para lhe mostrar onde era o teatro, onde em muito nova tinha representado as pupilas do Sr. Reitor. Não foi a única que tinha essa referência, porque também numa festa muito grande que eu vi, em que veio a Lucília do Carmo, ela me disse tens de me mostrar onde era o teatro onde eu cantei o fado quando era muito nova. E também fui mostrar o teatro. Onde é que era esse teatro? A seguir à minha casa. Aqui na rua de Teatro do Dardo Costa a casa mora-se uma outra. Ainda o conheci por dentro com as balaustradas, com aquilo tudo. Mas já não havia pancenas nem já havia palco. Esse teatro mais tarde ainda veio a ser explorado como cinema pelo Zé Zica e o Diamantino durante algum tempo. Não havia teatro no Sebral até que se lembraram de... Era preciso comprar num armário para guardar as fardas dos bombeiros. Então estava por cá o Armando Cordeira que era o ensaiador e ensaiou a primeira peça que era para arranjar fundos para isso. Então essa primeira peça que eu me lembro era já o Sr. Oliveira e a Almarinda do António Leiro. E era a história de uma gata dos vizinhos por causa dos gatos. Não tinha uma gata ou tinha um gato mas eu já não me lembro muito bem porque eu era muito novito nessa altura. Depois dessa peça que foi a primeira que eu vi e que vi da Geral. O meu vizinho Ernesto era o contra-regra o Ernesto Gomes da Silva Cordeiro. E para as outras restas levavam-me lá para dentro para ajudar. Para ajudar a fazer o quê? Houve uma que se chamava de noite todos os gatos são pardos que tinha uma trovada. Ele tinha que fazer os relâmpagos com magnésio e não tinha quem mexesse uma chapa antegarante que eu tinha lá pendurado para fazer os trovões mas que eu ia fazer os trovões quase todas as chances que eu tive de ter um trovão. Vocês é muito que estou trovoada. Vocês é muito que estou trovoada. Porque não tinha também. E era ele. Bom, que foi essa noite todos os gatos são pardos foi o conciliar morais. Era sempre uma peça e um ato de variedades porque havia uma orquestra do Doutor Limani e portanto havia sempre um ato de variedades. Nesses atos de variedades o que é que se cantava? Cantava-se e dançava-se diversas coisas e a Bina apareceu na primeira vez que eu a vi no teatro a fazer uma coisa que era da Beatriz Costa que se chamava falou é de Canessas ela era de Canessas e cantava assim eu uma vez fui a uma feira mana sei que isto foi comprei-me a vaca lenteira cheguei a cá deram boi o meu pai ficou trombudo a minha mãe diz na faz mal mongelai-se ali mal que Lisboa bebe em tudo ou eu lá já lá a dizer ó meu pai faz-te parmares qualquer que eu só estou lhe enganadês ou aí também já lá a dizer olha mãe enganaste-se outros bens que eu fiz o mesmo ao teu pai todos os dias vai daqui água fresca muito boa mas as minhas vão vazias e se você se eles voam todos dizem que frescura que beleza e que sabor afinal olha as porteus a alga do contador ou eu lá já lá a dizer ó meu pai a seguir fez noutra noutra peça ela fez um ato de variedades também o como é que se chamava aquilo ah que é da revista a reburro o vem com este apur tu tens mais valor que há muito o senhor casmo eu digo que há gente para aí mais este é catimê burro o resto não me lembro mas esta ficou isto é tudo anos 40 princípio dos anos 40 são todas seguidas depois continuam a fazer o Armando deixou de ser ensaiador e veio o doutor Bruno para aí portanto a maior parte dessas coisas já foram do doutor do Armando foi ou até ou aquele que fez o conselho de Amorais que eu já falei que era nesta noite dos gatos um parto eram sempre duas peças pequenas e depois um ato de variedade mas entretanto eu fiz oito anos fiz sete anos e fui para a escola fui para a escola o doutor Bruno neste ano lembraram-se de fazer uma uma resta infantil e pronto representou-se nessa altura um musical digamos assim era ao tempo era musical igual a gente se chama assim não se chamava era uma espécie de apelitazinha pequena que se chamava o sonho de um ardina a história era muito simples um ardina recebeu os jornais mas estava muito cansado sentou-se ao pé de uma montra de brinquedos e sonhou que os bonecos que estavam na montra o vieram buscar e lhe mostraram algum dos brinquedos a Disney levaram-me lá a Disney sim senhor eu fiz nessa peça estava numa montra vestida de arroquim a Maria Alaide estava vestida de colombina e a conceição de camelo boneca de loiça a conceição de camelo é que ia buscar o ardina e desaparecia aquele cenário da montra e ia-lhe mostrando o mundo dos brinquedos vinham os soldadinhos de chungo vinham os palhaços vinham os artistas de circo vinham tudo aqueles brinquedos todos e vinha a minha cunhada Júlia vestida de branco muito envergonhada eu me lembro dentro dela eu o criticava por causa disso porque a gente sabe dava-lhe dinheiro e dizia-lhe assim quem é a senhora e ela dizia eu sou a caridade e raspava-se rapidamente foi a primeira peça em que eu participei nesse mesmo também fiz variedade a seguir ensinaram uma opereta que eu ainda tenho essa opereta em casa com música e tudo e mais tarde também foi feita aqui no teatro essa opereta foi chamava-se a lenda do castelo a seguir a lenda do castelo começou-se a falar do cinema começou-se a falar do cinema e o cinema foi inaugurado veio a Maria Matos com cuidado com a Bernarda eu lá fui ver aquilo que o meu pai comprou um bilhete fomos os três o meu irmão estava a estudar em de mar e fui o meu pai e a minha mãe ver a Maria Matos e veio para aí o Sr. Ferreira para as finanças o Sr. Ferreira ao fim de três meses de estar no Sobral tinha uma revista escrita o Sobral Pumoro tinha a revista escrita e falou que o João Lopes o cinema tinha sido feito para os amadores na altura tinha gente de facto fora de do comum em teatro fora do comum eu conheço isso começou o Armando Cordeiro a essa área mas não se entendia com aquilo aquilo não era para o Armando morava aí ao tempo a Palmira Bohémia a dona Palmira Seabra e puseram-lhe o problema e ela disse ai eu tenho o meu filhado o Mário Kamski que é bailarino e ele ensaia isso falaram-lhe para ensaiar quem vinha cá era a pianista da emissora para ensaiar a parte de canto formaram a orquestra e a revista foi um sucesso tinha sempre uma atração dois bailados do Mário era a atração geralmente era dois bailados foi tudo feito aqui foi tudo feito de propósito os cenários todos todos o guarda-roupa depois foi para lá na hora foi o Rábis que não tinha dinheiro e o guarda-roupa era dele mas já tinha o guarda-roupa sei que foi muito criticado por exemplo o fato que a Maria Margarida usou nas manhãs do voeiro custou naquele tempo a 120 mil reis do metro não era brincadeira era para a fortuna foi muito criticado a revista teve sucesso tanto ah também a El Galiné também dançou com ele esse minuto e também dançou o o Vira de Nazaré num quadro que ele chamava Varinos muito interessante eu tinha essas coisas de cor ainda ensaiei esse bailando na fliteira e a noite de versários nunca ensaiei a ninguém também tinha também tinha a marcação na cabeça mas uma outra que ele fez mais tarde que depois já falo a revista acabou e era impossível fazer nada melhor é verdade o tempo era quem? a Maria Emília Simões veio cá a Amélia Recolasce assistir queria a levar para a Nacional veio o Arturo Agostinho para levar para a emissora a ela e a irmã a irmã o pai não deixaria e a Maria Emília preferiu casar com o rapaz que namorava que era de Setúbal a seguir uma carreira teatral foi uma pena porque era uma voz fantosa expressiva linda e assim acabou acabou teve muito tempo sem se fazer nada porque toda a gente tinha medo de fazer qualquer coisa depois daqueles trondos depois daqueles era muito difícil mas ainda houve uma carnavalada com uma peça feita pelo carnaval só com homens em que o Lisboa fazia António que tem o Lisboa o pai da Maria Perpetua acho que assim dizia que houve uma peça em que a Maria Perpetua que era criança também conheceu-se 11 anos entrou e houve ali uma polémica à volta porque o doutor estava a ensalhar a peça e dizia mas a criança quando é que veio? quem é a criança? a criança é do Lisboa a gente pensava que tinha uma criança do Lisboa no dia do ensaio geral é que ela foi mas ele já tinha preparado ele sempre deu papel na ponta da língua e fez aquilo uma maravilha ao tempo eu se tivesse quando quis fazer a Antigna eu gostava de fazer essa Antigna de Manoil eu gostava de a fazer com ela porque era mesmo é como ela é era um papel feito para aquela pessoa mas ela fez aquilo muito bem na altura do carnaval fizeram essa peça era uma peça de aldeia até de arte cordel mas o Mar Bramsky ensaiou um bailado que se chamava como é que era o mercado persa agora está a ver o Leal o cordeiro uma série de vestígios de odaliscas a dançar o mercado de ar o piano nesse também também fiz eu e o Fragoso fizemos duas espanholas dançámos uma coisa e a gente tocava castanhola que a Palmeira se ela não tinha ensinada o senhor primeiro chegou e a primeira coisa que saiu foi o Aldravão do Feliz Abramuz o Aldravão teve muito sucesso entrava o Frederico Fragoso era a primeira pessoa a falar onde inalice onde estão as ampulas do Alcão furado aí nesse armário sabe que o doutor já veio não mas o caso que é o primeiro doente o primeiro doente era o senhor Oliveira coitado que se espia a roupa e punha numa cadeira e quando chegava já não tinha roupa e ela já havia desaparecido e já tinha entrado um Aldravão que já tinha feito passar para o Comédico a seguir a essa foi o Pinto Calço Pinto Calço tinha uma espanhola com o Lourdes Vega e companhia depois não fizeram mais nenhuma o senhor Madeira foi-se embora e ficou tudo parado até que fizemos você meteu mãos à obra até que você chamou a gente para o teatro não, antes há cinco peças e cinco anos o que é isso? três peças no lato tenho pena de não ter aqui porque esta não é original esta comprei eu agora que ainda não está aberta mas eu tinha a original com a licença da censura para um único espetáculo já foi falado aqui censura de ensaio geral censura de ensaio geral com o milho dos cantores dentro com o milho dos cantores dentro censura de ensaio geral nós não vimos quem veio censurar porque podia ser uma pessoa conhecida e foi lá para cima para a cabine não conhecemos os censores mas depois no outro dia veio efetivamente uma licença para uma única representação uma única mas depois as pessoas queriam ver outra vez e a gente não viu e pediu-se a autorização depois deram uma autorização para fazer sempre mas não fizemos mais por isso só fizemos mais uma vez fizemos mais que uma vez depois desta acho que eles já falaram desta e das outras está bem mas o mestre mas depois você organizou organizamos voltamos atrás ao que se fazia antigamente fizemos vários espetáculos com poesia uma peça pequenininha teatro de cordel a mila a cantar esta era ela mas fizemos ah fizemos fizemos a coisa os filhos os filhos fizemos os filhos mas o mestre lembra-se nós num desses espetáculos o senhor incumbiu-me de escrever um um sketch como se chama não é? e eu escrevi agora é podcast espera escrevi e e e e o e o o Hermano José veio a copiar isso anos mais tarde eu fiz um quadro escrevi eu que era o Joaquim Soldado eu era o Joaquim Soldado esqueci-me disto e foi engraçadíssimo e então fomos ao Zé Duarte o seu Zé Duarte o pai do Becas pedir uma mesa deste tipo e dois de fábrica e então qual era a ideia? era eu era o Joaquim Soldado um soberanense que já não vinha ao Sobral há 50 anos e e ele ia-me entrevistar e ele disse assim então e o mestre sempre avisava vai lá o que é que tu vais escrever vai lá o que é que tu vais escrever vai lá o que é que tu vais escrever está como faço assim e eu fiz e o Quim que é o Dr. Rocha Lopes dizia assim então e ele o que é que eu tenho tu não tens de dizer nada tu só tens de ler o que lá tiver escrito na mesa que as respostas são comigo não te preocupes como é nada eu é que percebo o que é que respondo então está bem era para fechar o espetáculo e então ele foi senta-se senta-se no sofázinho e eu entro com ele estou a ver óculos escuros de um bar de binóculos uma máquina fotográfica toda a turista mesmo e ele sentou-se e dizia assim que aquela calma e eu meus senhores meus senhores boa noite temos o prazer de receber hoje aqui o senhor Joaquim Saudade um sorrelense que se afastou da nossa terra há mais de 50 anos e não percebia nada e portanto vamos gostar de ouvir o que é que ele tem para nos dizer o senhor Joaquim Saudade e eu disse por nós anda para frente e portanto é um prazer receber aqui o senhor Joaquim Saudade e não havia saudade nenhuma que na saída ele disse então pá eu não tenho os óculos e ele ligou assim é tão vergas assim e ele parece que o senhor não está a ver isso muito bem se calhar precisa de óculos preciso preciso é pá foi o Olívio quando ele lá foi dentro e trouxe os óculos foi o Olívio e então o que era era eu pronto era uma crítica que acho que era lembro-me perfeitamente perfeitamente do barulho das fábricas já havia até se criticava naquele tempo zebras para as pessoas passar como se não havia como se fosse já uma grande inovação e aquilo foi engraçado mas ele coitado viu-se atrapalhar dizendo assim eu não tenho os óculos eu fiz comédia eu fiz drama eu fiz teatro clássico fiz teatro de sombras com os miúdos a conversão de Santo Agostinho com uma voz off ir em teatro de sombras em que o barrete do bispo era um jornal mas nada para dar a ideia o báculo era também uma cana com um arame e com os jornais enrolados é que tinha preces preciosas fiz todo esse todo esse género de teatro até fiz teatro de mais minutos mas isso já não foi aqui mas queria falar de facto da comemoração do foral e tenho aqui o texto de abertura que foi o Rui que leu eu queria-lhe pedir pelo turno nada a ler isto porquê porque a primeiro ator do soral pode ter sido a nossa milícia tinheira na corte na corte havia duas milícias uma que era filha do nosso escrivão Afonso Cabrito e outra milícia que casou com o Gil Vicente quando ele casou em Segundas Noccias eu não sei qual é delas é que na comédia do viúvo fazia a milícia se era a nossa se era a que foi para os mulheres dele mais tarde mas que a nossa milícia era a aia da infanta Dona Maria e a Paula Vicente também era a aia da infanta Dona Maria e o irmão do Manoal portanto se assim foi a primeira comédia a comédia do viúvo estreou em Évora em 1514 e a Paula e a milícia entraram portanto pode ser muito bem que tenha sido a nossa milícia mas também pode ser a que depois mais tarde foi mulher dele este texto que eu vou ler também foi escrito por mim para a comemoração dos 100 anos dos 500 anos do Foral de Montagraça que fizemos em acenação aqui na praça vou-vos contar uma história com personagens reais que viveram em Montagraça em tempos ancestrais como todas as histórias têm um pouco de verdade e muita imaginação e espero que se divirtam com esta encenação ainda antes de Montagraça ter o seu foral publicado Afonso Cabrito aqui presente foi nomeado pelo bispo de quem era escudeiro escrivão de Montagraça deixou Évora cidade onde vivia e para Montagraça veio residir e assentou em reiais entre campos e trigais Melissa sua filha para a conde de Dona Maria irmã do rei foi chamada a servir partiu entre Chorziais para servir numa corte muito erudita corte erudita muita música muita guita conviveu com mestre Gil Vicente fidalgos e músicos dançou e bailou nos salões do passo entrou em teatros e recriações e começaram as complicações porque na corte há vícios e muitas tentações a nossa Melissa coitada viu-se metida em tal embrulhada que com Pero Velho teve de casar Pero Velho Moça Nova humm toda a gente comentava Pero Velho só de nome moço bem aparentado ficar na corte nem pensar mais línguas por todo lado vamos pois para Montagraço terra pacata e longe de fidalgotes atrevidos com bons ventos e bons ares e onde nada se passa além da caça Afonso Cabrito farto de ser escrivão renunciou ao cargo e claro o genro Pero Velho aceitou ser nomeado seu sucessor cargo que exerceu por 33 anos em Montagraço onde é que já se viu isto Escrivão genial até transcreveu por seu punho o nosso foral já velho e cansado passou o cargo ao seu filho Manuel Velho de Azevedo que foi Escrivão de Montagraço até 1630 três gerações da mesma família exerceram o cargo de Escrivão em terras de Montagraço entre 1503 e 1630 127 anos que pasmo isto de famílias tem muito que se lhe diga na corte ou em Montagraço outra hora ou agora querem-se bem e o povo comenta e fala e o povo comenta e fala esta foi a história que vos queria contar teve um pouco de verdade e muita imaginação com personagens reais que viveram em Montagraço em tempos que já lá vão do foral também falou 500 anos depois tempo de celebração e daqui a muitos anos ainda se falará desta nossa encenação Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto